METINHO BRITO 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 Quando eu for embora, você vai chorar Vai sentir saudade, quando se lembrar E eu vivia louco, pelo seu amor E você pouco a pouco, tudo acabou Quando eu for embora, você vai chorar Vai sentir saudade, quando se lembrar E eu vivia louco, pelo seu amor E você pouco a pouco, tudo acabou Eu sei que ainda vou pensar muito em você Mais distante daqui, não pretendo chorar Nem tão pouco sofrer Você também irá pensar em mim bastante Como seu namorado, como seu grande amigo Talvez como amante Quando eu for embora, você vai chorar Vai sentir saudade, quando se lembrar E eu vivia louco, pelo seu amor E você pouco a pouco, tudo acabou Quando eu for embora, você vai chorar Vai sentir saudade, quando se lembrar Eu vivia louco, pelo seu amor E você pouco a pouco, tudo acabou Eu sei que ainda vou pensar muito em você Mais distante daqui, não pretendo chorar Nem tão pouco sofrer Você também irá pensar em mim bastante Como seu namorado, como seu grande amigo Talvez como amante Quando eu for embora, você vai chorar Vai sentir saudade, quando se lembrar E eu vivia louco, pelo seu amor E você pouco a pouco, tudo acabou Quando eu for embora, você vai chorar Vai sentir saudade, quando se lembrar E eu vivia louco, pelo seu amor E você pouco a pouco, tudo acabou Mertinho Brito Guia dos dois, sempre a cantar Eu passava as noites, junto ao ar E aos domingos, ia jogar bola Com meus amigos, e o meu irmão E assim, era a vida Que eu levava, no sertão Que saudade, deste tempo Dos meus pais, e dos meus irmãos Eu me lembro agora Quando eu estudava Naquele rachinho Lá onde eu morava Eu também me lembro Quando eu brincava Com os meus brinquedos Que eu mesmo fazia E assim, era a vida Que eu levava, no sertão Que saudade, deste tempo Dos meus pais, e dos meus irmãos E desde criança Eu e meus irmãos Sempre trabalhávamos Juntos com os meus pais Estudar e trabalha Estudar e trabalha Não mata ninguém Só educa os filhos Pra rir mais além E assim, era a vida Que eu levava, no sertão Que saudade, deste tempo Dos meus pais, e dos meus irmãos Hoje eles proíbe Que eu levava, no sertão Não respondem crimes Não respondem crimes Mas podem votar Até pra presidente É assim Hoje em dia Infelizmente Em nosso país